Puta não é puta, se liga na moral Puta não é puta, se liga na moral É blogueira e acompanhante, é influência digital Com medo de ser cancelada, suas postagens fofada Ganhar aqueles like daquela viralizada Com medo de ser cancelada, suas postagens fofada Ganhar aqueles like daquela viralizada Quer biscoito, toma Quer biscoito, toma Quer biscoito, toma Ei bebinha, tu tá aí estourado hein Puta não é puta, se liga na moral Puta não é mais puta, se liga na moral É blogueira e acompanhante, é influência digital É blogueira e acompanhante, é influência digital Com medo de ser cancelada, suas postagens fofada Ganhar aqueles like daquela viralizada Medo de ser cancelada, suas postagens fofada Ganhar aqueles like daquela viralizada Quer biscoito, toma Quer biscoito, toma Toma, toma Quer biscoito, toma É o brabo Be quer biscoito, toma Be quer biscoito, toma Toma Ei, tu quer biscoito, é, fio? Ha! Esquece Chama o brabo que ele resolve Ei, ei Pode algarro É mais um, hein, fi? É Mauro Lima e Picolé Picolé e Mauro Lima Esquece, fomeza Pode algarro É biscoito, toma Quer biscoito, toma Quer biscoito, toma